O Henrique é absurdo de forte mesmo. E o elenco do São Paulo, cara, o elenco do São Paulo tá muito bom, tava vendo aqui os reservas. Porque, ó... Isso é uma coisa que até eu e o Levi no último episódio a gente comentou, né, e o nosso parceiro Josué que tava participando com a gente também. O time do São Paulo muito forte, mano, um elenco muito corpado, né. É, bem nivelado, diferente do Palmeiras. Ó, o Michel Araújo entrou, bom jogador. O Eric entrou, bom jogador. E o Rames, porra. Tá, diferente de mais. No Palmeiras entrou Rony... Não, todo mundo aqui tem uma qualidade boa, né, mas a tendência é o Palmeiras ter o elenco melhor mesmo. Rony, Mike, Caio Paulista, Lázaro e Menino. Você pegar, assim, a substituição, né, tá pau a pau ali. Sim. Sim, é, um time... São dois times... Acho que a montagem é diferente, né. O Palmeiras, ele prefere muito mais apostar na força física, na juventude dos atletas do que na qualidade técnica em cima. Porque já, no meu ver, acho que o Palmeiras já enxerga que ter um elenco titular é muito técnico, né, muito capaz. Então, quando contrata, assim, pra compor elenco e tal, geralmente vem... Aquilo que você falou, né, de perfil de contratação também num outro episódio, né. Sempre foca nessa... Nessa... Nessa montagem, assim, de jogadores jovens, fortes, intensos. Então, se você olhar os jogadores que entram, vão ser sempre nesse molde, assim, sabe? Esse é o foco de contratação do Palmeiras, que já passa a ser diferente do São Paulo. O São Paulo já procura outro perfil. E hoje a gente realmente pode dizer aí que o São Paulo tem um elenco tão qualificado como o Palmeiras. reservas e titulares tão bons quanto, né. É realmente as duas melhores equipes do Palmeiras, de forma unânime. O Gama tava até falando do Rames aí. O Rames, pô, ele é muito diferente, mano. O cara entra e sem... Frio no jogo. No primeiro tapa, você já vê que ele já deixa um companheiro na cara do gol, ele já dá uma... É um cara que, pô, no futebol que a gente tem tão poucos jogadores com essa característica, né, de mastigar a bola, dar o passe. Geralmente, os caras que fazem isso vêm de fora, né. O Rames, ele... Pô, ele é muito diferente do resto, assim, sabe? Apesar de ser um cara que tem todas as suas questões aí, de físicas e questões de comprometimento, sei lá. Enfim, é um cara muito diferente pro futebol nacional. O Rames e o Lucas, se os dois quiserem... Sem cabo, assim. O Lucas quer muito, né, mano? O Lucas, porra, você... É, a dupla juntos, mano, de se encaixar. Pensei quando tá maluco. E o Caleri ainda. O que o Caleri vai receber de bola, mano? É. Exatamente, mano. Eu acho que o São Paulo devia apostar um pouco mais nisso. Eu sei que é difícil botar os dois pra jogar, né, porque aí você vai ter que ter uma galera pra correr por eles, né. Mas eu acho que vale muito a pena, sinceramente. É que tem que ver também se o Carpini vai querer arriscar, né? É. Ele tá jogando com... Agora que ele tá dando as caras dele, né? Porque até então tava só montando o time do Dorival. Tava com regola. Já já botou três zagueiros, já. Já tá meio dando uma alterada no time do São Paulo.